Música Tcharam! Eis que estamos em outro dia, né? Hoje o dia amanheceu maravilhoso Solão brilhando que é uma maravilha Céu de brigadeiro E isso pra gente é ótimo, né? Pra terminar ali a carretinha, né? É isso aí Quem acompanha ontem aí sabe, né? Demos uma mão de prime Em algumas partes só, é claro, né? Porque o prime não deu pra tudo Então eu priorizei dar o prime Onde estava na lata, onde eu tinha lixado muito Então eu dei o prime ali O que a gente vai fazer hoje? Lixar, né? Lixar o prime ali, tirar os granulados Porque ficou igual crosta de jacaré É, meu amigo O negócio espirrou ontem que ficou grosso Então hoje, lixar Lixar e depois, logicamente, preparar já pra Aplicar a tinta final Chegou agora Seja muitíssimo bem-vindo Ative o sininho Se inscreva Que agora o couro vai comer Bora, viu? Colocar a máscara Bozão tá Feio aqui Bora pôr máscara Cadê a máscara lá, esse amor? É, maluquete Você viu como é que ficou grosso a bagaça Meu Deus do céu Ficou, ó Grosso que só o prime Primeira vez que eu aplico o prime, né? Eu mesmo preparando Ficou essa crosta de jacaré Grosso que só Tem que tirar tudo isso aí, viu? Só pra avisar Tem que tirar tudo, ficar lisinho Aí depois já vou vir rasgando com a tinta azul Tá? Finish, né? Botar as artes Adesivar a bichinha Pra gente, ó Cair na estrada Deixa eu fazer um agradecimento aqui É O meu querido e amado Luiz É o Luiz lá de Natal É Gente, quando eu tava reformando a diva, né? Lá em Maceió Eles foram lá conhecer a gente O Luiz, a Márcia O Tadeu O Max A família toda, né? O Max é o cachorrinho deles O Tadeu é o filho E ele levou um monte pra gente Pra gente Deu extintor Deu um monte de coisa E ele mandou caprichosamente Fazer essa camiseta aqui, ó Rock, ó Tamanho GG Ele achou que eu era gordão, né? Que eu era grande Ele fez meio grande Mas essa camiseta Que eu uso ela direto Tenho o maior orgulho dela Camiseta gostosinha Obrigado, meu amigo Saudade de Luizão Da Márcia Tadeu De Natal E em breve A gente vai estar passando aí, hein? Vai estar passando Com o cinema na Kombi Repara aí Uma praça Um lugar Comunidade Pra assistir aí O cinema da diva Viajando A gente em breve Vamos estar aí Em Natal Vamos ir na sua casa Um dia Quando a gente subiu pra cá A gente passou Por Natal E na filmagem Ele falou Rapaz, você passou Aí na minha casa Quase Não parou, mal acabado Não sabia, né? Se eu soubesse Que a gente tava tão próximo Da casa dele A gente ia lá Fazer uma visita pra eles Eles foram duas vezes Lá em Natal Lá em Maceió Quando a gente tava parado Foi lá duas vezes A gente regou a amizade E foi maravilhoso Luiz é um parceiraço Sempre ajudando a gente aí Sempre dando apoio Obrigado, família Grande beijo E em breve Vamos se reencontrar Beleza? Bora trabalhar Porque o sol tá bom Vai que o tempo vindo de novo, né? Choveu pacas aqui esses dias Já tava quase mofando Mas o sol hoje veio com força Deus falou Descansa, meu filho Uns dois, três dias aí Vou jogar chuva Pra você descansar o corpito Você tá com essa bursite É atacada Então você vai descansar E agora ele Mandou esse solzão E a gente vai aproveitar Bora, Bill É pessoal Terminei a bagaça A lixar, né? O lixamento O povo deve estar no sofá aí É muito A gente tem muita Muitos seguidores aí pelo Brasil Com certeza deve ter algum aí Que Entende, né? De pintura automotiva E deve estar falando pra esposa Ei Esse malacabado Acho que essa porcaria vai ficar bom Ele acha que vai ficar bonito Essa pintura dele aí Eu sei que não vai ficar lá Aquelas coisas, pessoal Logicamente que eu sempre falo aqui Se eu tivesse dinheiro Isso aqui estaria numa oficina Sendo bem feito E eu estaria passando com a minha esposa Na praia, andando Quando tivesse pronto Eu ia lá buscar Como eu não tenho Eu mesmo estou fazendo Sabe fazer? Não Vai ficar bom? Não sei Mas melhor do que estava Com certeza vai ficar, né? Não vai ficar tão ruim Enquanto ela estava toda branca assim Então a gente está correndo aqui Porque a gente tem Prazo pra resolver esse projeto Executar esse projeto, né? Que a gente acabou ganhando Que a gente já falou aí Alguns dias atrás Então por isso que eu estou correndo Aí eu ainda preciso Esquecendo uma coisa, gente Eu preciso arrumar O motor da Kombosa E motor que dá trabalho É o tal motor de Kombi Ele dá trabalho Quem acompanha aí sabe Que a gente sofreu muito Com esse motor E continuamos sofrendo, né? Vazamento A bicha está vazando Está se mijando todinha, rapaz Cada parada é meio lidiola Aí eu vou falir assim, né? Então eu preciso fazer o que? Baixar o motor Pra trocar junto ali, né? Porque está vazando Vazando muito Então assim Tem que mexer nesse motor Está vazando uma compressão também Está Quando acelera Também tem que mandar arrumar isso aí Dá um talento Que a gente vai sair pra viajar agora Não vai sair com ela toda, né? Arrebentada Pra chegar no meio da estrada O carretinho Equipamento Quebrar no meio da estrada Estamos lascados Então a gente vai fazer isso aqui Enquanto nós estamos parados ainda Do conforto da nossa base A gente vai Arrumar um mecânico aqui de confiança E vai tentar arrumar isso aí Ou até eu mesmo de repente, né? Vou tentar ver se eu Pego aí umas aulas com meus amigos De plantão, né? Os meus amigos mecânicos pelo Brasil Pra gente tentar aí dar uma arrumada Nesse motorzinho aí Que ele não está legal não Desquisito aí, né? Está vazando compressão E está vazando muito óleo Depois disso sim A gente Pica a mula Tem muita coisa pra gente fazer esse ano Esse ano já está, ó Ó que meio nós já estamos, gente Não fala a verdade Parece que ontem era final de ano O tempo voou Aliás, o tempo está voando Está voando Abra teu olho, malacabado Abra teu olho As coisas estão passando Numa velocidade Medonha Quem tem filho desse tamanho Daqui a pouco já está andando Está casando A gente fica assustado Pra nisso um beijo Pra Miranda, né? Lá de Maceió Nossos amigos Vinícius e Michele E quando a gente estava lá Eram amigos Nem filho tinha Nem grávida estava O bichinho engravidou Mirandinha nasceu Já está andando E já está falando Meu Deus do céu Hoje a nova velocidade As coisas Que é incrível, né? Corre muito rápido O tempo está aceleradíssimo Então você não pode perder tempo Não, 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 não Nada de perder tempo Eu estava vendo Esse dia uma matéria Que infelizmente O celular E celular É bom Mas o bichinho É um roubador de tempo Rede social Então nem se fala Gente O celular roubou o relógio Matou o relógio Matou o calendário Matou a lanterna Matou o casamento Matou o namoro Está cegando todo mundo Todo mundo está ficando cego Porque fica todo tempo Ali no celular Enfim O celular ele veio Para arrebentar E as redes sociais Também infelizmente A gente está sendo Viciado nas redes sociais A criança nasce Primeira coisa que o pai dá Celular Com joguinhos Joga meu filho Para calar a boca Aí o bichinho Vicia Que depois Meu amigo Para tirar o celular Da mão desses bichinhos Dá um trabalho Quer dizer Não tira mais, né? Não tira mais Depois você deu o celular Para a mão da criança Você esquece O vício Eu tento me controlar Eu mexo Porque a gente mexe Com redes sociais Mas eu não dou valor não Não dou valor Não fica ali em cima não Não troco meu passeio Eu não troco meu trabalho Eu não troco meu descanso Para ficar mexendo no celular não Nem a pau juvenal Então é o mal do século Eu já falei isso em outros vídeos Celular Redes sociais É o mal do século É bom? Logicamente Para a tecnologia Para a evolução Foi ótimo Espetacular Né? Ah, esqueci também de falar Matou o cartão de banco Matou tudo, né? O celular matou quase tudo Porque hoje você vai no Pix Você vai na aproximação com o celular O celular matou quase tudo, rapaz Tudo é dentro do celular Tudo você vai fazer É celular Você não mexe mais em nada Nada, 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 nada É só celular Para quem sabe usar Fiche Ótimo demais Para quem não sabe Né? Vai acabar com a tua coluna Vai acabar com o teu pescoço Vai acabar com o teu corpo Porque você fica o tempo todo ali, né? Vai ficar com a condona Então, infelizmente Tem que tomar cuidado O que eu quero dizer com isso Para finalizar aqui a bagaça Tempo, gente O tempo está passando muito rápido O celular rouba muito tempo Você acaba Vai ficar velho Daqui a pouco está lá Oh, meu Deus do céu O que é isso aqui? Não estou enxergando mais nada Vai ficar cego Cego e velho E não vai viver Então, abra teu olho Para o celular Para o teu filho Né? Tente ao máximo aí Deixar o bichinho crescer Antes de apresentar o celular para ele Porque depois Se der na mão dele Você esquece Vai ser um choreiro Eu vejo muita gente brigando Pai e filho, né? Me dá o celular Eu quero o celular Eu quero o celular Então eu quero jogar Tem muita gente assim Que eu vejo na praia As crianças batendo no pai Por causa do celular Coro come, gente É isso aí Chega de conversa fiada Acabei de lixar Amanhã Pintura Mais um dia Finalizando aqui no paraíso Da diva viajante Olha que delícia Esse silêncio Essa paz Esse visual Essa coisa linda Olha lá a diva Lá a diva Lindona E agora a gente vai ali Nos vizinhos É O que é que vamos fazer ali? Nossa, a Rafa já chorou Porque a minha vizinha Quem lembra do cachorrinho Luke É Calma, Farofa Já vai Espera A minha vizinha Ela viajou Ficou o final de semana Na sogra E ela falou Dá comidinha aqui pro Luke Pras galinhas Pro peru Pros bichinhos que ela tem aqui Águas plantinhas E agora chegou o horário De fazer mais uma visita pro Luke Alegria 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 do Luke Agora ele tá solto No quintal Eita Que agora ele vai pular Até Deixa aqui Meu celular Segura aqui Segura Oi Luke Pera aí Calma, mal acabado E agora Quem é o primeiro? Eu entro primeiro Calma, calma, calma Olha minha gente Olha minha gente Olha o Luke Olha isso Olha isso Ele quer brincar A gente vai dar comidinha pra ele Meu Deus Gente, alegria Agora ele vai ficar solto Gente, ele me empurrou A plaquinha que eu fiz pra Gil A gente não pode falar muito alto Porque senão Os mal acabado Luiz Luiz Os mal acabado da Lula e Farofa Vão Querer vir aqui Ai que lindo Por isso Olha aqui Olha ela tentando escapar Pegou, pegou, pegou Luiz Tá tentando escapar lá Os nossos Não Vem Luke pra cá Vem Vai lá comer Vem Luke Deixa eu ver lá Vai lá Luke Com o Luiz Ai Pula gente Vamos lá Vixe Maria Olha, olha Alegria Olha Olha o Luiz Olha lá, quer ver? Olha o Luiz Ele quer brincar no quintal Olha lá Cadê? Aqui Luke Aqui Luke Cadê? Tá lá no meio Lá do meio do nada Escondido Ah Acho que ele tá achando um lugarzinho pra ir no banheiro Lu Eu acho Tá aí nas costas e no limão Hã? Tá aí nas costas e no limão Ali É a Ju Tem um quintal aqui Pessoado Cheio de coisa aqui Acho que ele tá achando um lugarzinho pra ir no banheiro Eles acostumaram eles aqui A fazer aqui mesmo Ele tá dubando ali o pé de chão, ó Ó Ouviu o barulho do penda Ih, Luke, velho É isso, minha gente Tem pão, tem E os peru e os coelhos? O Lu que tá esperando alguém pra ele cagar É, porque tipo Que coisa, né? Pode cagar Aí a gente vem aqui e dá a autorização pra ele cagar Sério? Será? Tá mesmo Vai lá, Luiz Mostra lá também os peru, as galinhas Pronto Cagou gostoso? Cagou gostoso Pronto Segura Segura o chão Gente, aqui É o mini sítio da nossa amiga Gil e o Aloysio Logicamente, né? Sabe o que ele tá dormindo com as galinhas? As galinhas já procurando O lugar pra elas Já subirem As unhas já tá dormindo ali no canto Ali, ó Já tem umas dormindo ali, ó Os outros ainda já é Tá comendo Enchendo o bucho Eita, o Luiz Tá ficando no cloro Tá ficando no cloro Esse cachorro, gente Ó a felicidade que ele fica Ixi, ó Ele tá se amatando lá Ele pula Ele beija Ele arranha Ele come É, ô, peru Natal tá chegando, né, peru? É melhor você ficar desesperado, viu? Daqui uns meses Ai, ai, Luiz Oi, amor Olha lá Olha o desmantelado Ele falou que ele tá frito Jesus do céu Olha, olha, olha Passou rasgando Dá meu celular que tá no recorde? Ó Ai, caramba Para Ei Para de grito que são os nossos Nossa, ele Nossa senhora Gente, ele tá aqui, ó Enlouquecendo, gente Bordeu meu pé Para Dá de ser louco Dá de ser doido, cachorro Eita Para, Luque Você tá gostando Com esse rapaz Você nunca viu Um rapaz assim Bonitão como eu? Tá nervoso Tá, chega Chega Vamos embora Jesus Olha, ele se lascou Vou correr dele Tem uma violência aqui Olha isso Ele quer pegar, pega Jesus do céu E o gás? Tem gás Chega Luque Luque malagabada Meu Deus do céu Calma, relaxa Ele tá molhando meu pé Ele tá gastando a minha Jesus Ó Luque Chega Chega, Luque Ah não Vamos parar um pouquinho aqui Já chega na gravação Que o cachorro enlouqueceu O cachorro enlouqueceu Jesus O cachorro enlouqueceu Chega E o cachorro emlouqueceu O cachorro emlouqueceu Eu soube E o cachorro enlouqueceu Legenda por Sônia Ruberti